Como ajudar os nossos filhos a dormirem sozinhos? Olá pessoal, eu sou Maíra Gaiato, neurocientista infantil e psicóloga especialista em autismo e transtornos do desenvolvimento. Hoje eu vim falar sobre como é difícil fazer nossos filhos dormirem sozinhos e aqui em casa também não é diferente. Sabe por quê? É difícil porque nós somos seres humanos, é difícil porque nós somos mamíferos, é difícil porque nós viemos lá da origem dos primatas e esses animais não foram feitos para acordar sozinho. Pensa só lá num macaquinho que acorda sozinho no meio da selva e ele precisa se sentir tranquilo para dormir tranquilamente, falar não, estou sem perigo, estou bem relaxado, o cérebro desliga de tudo e consegue dormir. Não, nós fomos feitos para viver em bandos, nós fomos feitos para viver junto com pessoas que nos trazem apego e segurança. Por isso que as crianças relutam tanto em dormir sozinhas, por isso que é tão difícil para elas, quando elas acordam de madrugada, elas se sentirem tranquilas para voltar a dormir relaxadamente. Porque nós temos toda essa origem, então é completamente compreensível que elas sintam angústia, que elas sintam necessidade de ter as pessoas que ela confia junto com ela. Existem diversas técnicas, consultorias para ajudar as crianças a tentarem dormir sozinhas. Desde técnicas mais agressivas até técnicas mais naturalistas. As mais agressivas são aquelas que a gente deixa a criança dormindo sozinha e que ela aprende que não vai adiantar chorar, gritar, chamar, que nunca terá alguém que vá dar um suporte. Ela aprende que ela não pode contar com ninguém e ela aprende a parar de chamar, chorar e gritar. Mas ela também aprende que ela não pode confiar nas pessoas que são cuidadoras dela. Que ela também aprende que na hora que ela estiver com muita angústia, estiver se sentindo com muita necessidade de estar com alguém, de ter alguém perto, ela não pode contar com os cuidadores. Então, a gente tem que pensar em todos os efeitos colaterais que isso traz. E as técnicas muito naturalistas também, que ficam esperando o tempo da criança, esse tempo pode nunca chegar, porque eu conheço pessoas que dormiram com os pais até a véspera do casamento. Conheço mesmo, verdadeiro. Então, até quando essas crianças podem dormir com os pais? Até quando for saudável para essa família, para esse núcleo? Até o quanto tiver ok para esses pais e para essa criança? Mas, existem técnicas que são o caminho do meio, entre as agressivas e as muito soltas e relaxadas, para que a gente consiga que essa criança tenha alguns momentos e tenha força para conseguir começar a confiar que está tudo bem, que ela consegue dormir sozinha. Dentre elas, então, vou citar algumas coisas para vocês que costumam funcionar e que a gente pode fazer para iniciar esse processo. Primeiro, que é legal sempre ter a rotina do sono. Rotina do sono, que é dormir no mesmo horário, não dar eletrônicos antes de duas horas da criança ir para a cama, não deixar ela em televisão, em tablet ou celular, porque emite uma luz que desperta o cérebro delas. Então, a noite não é horário de eletrônicos, a noite é horário de livros, de brincadeiras, de começar a diminuir as luzes da casa, tomar um banho relaxante, fazer ali algumas atividades que sejam mais calmas e que vá abaixando esses tons da luz o quanto mais se aproxima da hora da criança dormir. Colocar essa criança na cama, ter a rotina, ter a frequência, ter o horário correto e ter sempre alguma coisa que vocês possam fazer junto com ela. Por exemplo, ler um livro, por exemplo, apagar a luz e ficar contando história do dia, por exemplo, ficar nessa história do dia relembrando tudo que a criança fez de legal, de adequado, dizer para ela as coisas que todos precisam melhorar, que poderia ter sido diferente, contar, inventar histórias, contar histórias que a criança goste. Quanto mais você fizer e falar sobre coisas repetidas que a criança já conhece, livrinhos que ela já conhece, mais vai dar segurança e conforto para ela. É legal também ter alguns materiais de apoio, de transição, de segurança para a criança. Algumas preferem cobertor, outras preferem bichinho de pelúcia, mas sempre associar um objeto para que ela, à noite, quando acordar, possa se apegar e ter naquele material alguma coisa que traga um conforto para ela, se você não estiver ali. Então, instala junto, associa junto com esses momentos esse objeto. Também, você pode começar a não deitar mais junto para dormir, a ficar sentado do lado dizendo, papai e a mamãe vão ficar aqui com você até a hora que você dormir, depois a mamãe vai sair, se você precisar, você pode me chamar, porque a mamãe volta. Ao invés de, eu sei muito bem como é, a gente se adapta, acaba todo mundo dormindo junto, porque é o que dá para fazer no dia a dia, está todo mundo cansado. Então, você explicar e falar a verdade para a criança, se você vai ficar um pouco e se você vai voltar quando ela chamar e cumprir, cumprir com esse combinado, se é o que vocês, em família, decidiram. Agora, a partir do momento que se instala uma regra, é interessante, é importante cumprir e seguir ela à risca, porque se a criança entende que você combinou isso, mas que depois, no dia seguinte, você vai deitar e dormir ali com ela, que você cedeu, que acabou não fazendo o que tinha sido combinado, isso fica uma confusão na cabecinha dela. Essas técnicas servem para todas as crianças, mas para crianças autistas, tem condições que são especiais. Por exemplo, manter consistência e manter meses, semanas, da nova rotina é muito importante. E usar figuras concretas e materiais, como quadro de rotina, como histórias sociais, como imagens para explicar, vão ajudar muito na compreensão. Essa compreensão vai vir com consistência e repetição. Por isso que é importante determinar aí, entre vocês, em família, o que vai ser feito e manter. Se você gostou, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal para a gente falar mais e mais sobre esses assuntos toda semana aqui em vídeos no canal. Um beijo grande, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho